Esse vídeo eu já começo rindo pra não chorar, já que eu caí no conto do vigário mais uma vez. Estava no Instagram analisando e olhando alguns conteúdos de perfumaria quando eu me deparei com uma criadora de conteúdo que também tem um site de vendas de perfumes. E aí ela pegou, abriu esse perfume, mostrou esse perfume, ficou toda cagada com esse perfume e eu fiquei mais cagado do que ela, gente. Fiquei empolgado, porque o frasco chama atenção e ela falou que é parecidíssimo com o perfume importado no qual ele se inspirou. E realmente ele é parecido, mas ele tem um defeito. E nesse vídeo eu venho contar pra você qual é esse defeito. Então, antes de tudo, eu peço que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Porque hoje eu trago uma opção de um perfume que tinha tudo pra ser perfeito, mas ele tem um defeito. E esse defeito para alguns pode ser bom e para outros, como é o meu caso, pode não ser. Já que esse bonitinho, dentre várias notas, ele tem rosas, ele tem magnólia, ele tem jasmin, ele tem orquídea, ele tem pêssego, ele tem melão, ele tem ameixa, almíscar, ele tem baunilha. E, gente, ele é inspirado num perfume que é batido, mas é amado até hoje. É um perfume que vende muito. É um dos dez perfumes mais vendidos no mundo até hoje. Então, ele tem muitos fãs que amam esse cheiro. Eu não sou, assim, exatamente apaixonado por esse cheiro. Mas ele é um perfume agradável de sentir. É um perfume chique. É um perfume que combina em qualquer ocasião. E hoje, quem está na Berlinda é a sua versão árabe. Isso mesmo. Perfumaria árabe, a gente cria muita expectativa, né, meu povo? Ah, é perfume árabe. Deve grudar na alma, deve projetar. Mas nesse caso, não. Ele ficou a desejar. E é da marca que eu conheço pela primeira vez. Essa marca, tem muita gente que fala dessa marca, gente. Talvez eu tenha dado azar com esse perfume. E tenham outros da marca que sejam maravilhosos. Mas esse daqui é da Maison à... Deixa eu... Calma, tá? Agora volta. Maison à La Rambra. E o perfume que está hoje na Berlinda é o Jardin de Paris. Ele é um eau de parfum de 100ml. E só pela caixa você já sabe em qual ele é inspirado? Não, não sabe. Bom, ele é inspirado no Jador da Dona Dior. E tem esse frasco lindo, gente. Quando eu vi ela mostrando esse frasco, eu queria ter o perfume só pelo frasco. Eu disse, gente, que frasco lindo. Mas quando ela mostrou o frasco, eu já imaginava que ele era inspirado no Jador. Não que o frasco seja igual, mas vai na mesma proposta. E aí eu vi esse frasco lindo. Eu pensei, gente, eu quero esse frasco. Bom, ele chegou. Tirei da caixa e borrifei na pele. O cheiro igual do Jador. Mas, gente, a projeção dele é pifa. Pifa. Ele não projeta quase nada. Eu dei cinco borrifadas da primeira vez. E passei perto da minha mãe umas 500 vezes. Pensando que ela ia comentar alguma coisa. E ela não comentou nada. Aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu disse, mãe, a senhora está sentindo o meu perfume? Tu está com perfume? E agora eu não senti nada. Eu disse, epa, lelê, epa, lelê, 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 lelê. O perfume não projetou. Voltei aqui no estúdio e dei 15 borrifadas. Então, cinco com 15, 20 borrifadas. Aí eu passei perto dela. Ela falou, tu está com um cheirinho floral bem suave na tua pele. Eu... Oi? Repita, como assim? Suave? Mãe, eu dei 15 mais 5. 20 borrifadas. A senhora está sentindo suave. Ela disse, estou. Suave. E realmente, gente, é suave. Ele não deixa rastro. Ele some muito rápido. E logo fica rente à pele. Agora, a fixação dele já é mais ok. Ele fixou em torno de 5 a 6 horas. Mas a projeção dele, meu povo, não dura 10 minutos e fica rente à pele. Então, para um perfume que vem lá dos Emirados Árabes, que a gente cria muita expectativa, ele ficou muito a desejar no quesito projeção. Não projeta praticamente quase nada. Fica rente à pele. E a fixação não passou de 6 horas na minha pele. Com 20 borrifadas, gente. Até na roupa. Que na roupa gruda, ele não fixou. Aí eu pensei, uau, deve ser porque ele é um floral, frutal, mais fresco. Deve ser por conta disso. Vou dar uma outra chance pra marca? Vou. Vou tentar conhecer outros perfumes. Mas a priori, esse daqui é o bonitinho, porém ordinário, Jardin de Paris. Frasco lindo. Apresentação maravilhosa. A similaridade próxima de mais 95% parecido com o Jador. Mas a fixação ficou até ok, mas a projeção uma verdadeira negação. Então, foi mais um perfume que foi, né, que eu catei no Instagram. Fiquei cagado, mas depois eu vi a merda que eu fiz. Tá, e quanto ele custou? Gente, eu comprei ele por R$250 no site, tá? Que não foi o da mulher. Comprei num outro que estava mais em conta. Que eu entrei até no site dela, mas estava quase R$360. E aí eu pensei, não, vou pesquisar. E aí eu encontrei num outro site. O site também super confiável. Comprei lá no site que é especialista em fragrâncias árabes. Comprei lá. Ainda bem que eu paguei R$250, gente. Porque, assim, ele é um perfume que deveria valer R$150. Já está de bom tamanho. R$200, R$300, R$400 não vale mesmo. E é um árabe que a gente espera uma excelente fixação e uma excelente projeção. Mas nesse caso não veio. Mas, em compensação, eu tenho um frasco bonito pra olhar, admirar. Enfim, né? Jardin de Paris da marca Alhambra. Maison Alhambra. Não me conquistou esse de primeira. Mas eu darei chance para outros cheirinhos da marca, sim. Porque agora, esse ano, eu quero conhecer muito a perfumaria árabe. Esse ano vamos ter muitas dicas de perfumes árabes aqui no canal. Tá bom? Então, eu espero que você tenha amado esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. E tem uma coisinha que eu quero falar. Lá no Instagram, eu postei a foto com essa blusa. Uma inscrita disse, meu Deus, ele está usando uma blusa manchada. O influencer usando uma blusa manchada. Gente, isso é designer da camisa. Ela é assim, ó. Ela é assim. Então, ela é uma blusa que realmente é o designer dela. Não é que ela esteja manchada. Ela já veio manchada. Enfim, porque eu sei que tem gente que não vai nem prestar atenção na minha dica. Vai justamente prestar atenção nisso daqui. Ok. Então, eu espero que você, do outro lado, tenha amado esse vídeo. Fiquem com Deus e não esqueçam de cravar o dedo de vocês no joinha e de compartilhar muito. Tá bom? Tchau, tchau.